Bom dia, meu amigo. É uma calopsita cara branca, aldina. Os olhos dela é vermelho, tá vendo? Então ela vai ser uma aldina. Se ela tivesse os olhos pretos, ela seria branca. Mas tá aí com os olhos vermelhos. Tá aí, coisa mais lindinha do mundo. Olha só, sendo anilhada pelas anilhas capas. As anilhas capas aí, faz anilha aí pra minha calopsita. Tá aqui, ó. As anilhas que eu uso pelas empresas anilhas capas. Mais um filhotinho anilhado com cinco dias. Lembrando, pra colocar essas anilhas aqui, ó. Cinco dias de vida, tá pessoal? Cinco dias aí, dá pra colocar aí certinho. Tem gente que quer colocar com sete, com oito, já não entra mais. Essas anilhas no pé dessa ave. Então, um ótimo dia aí a todos.